Música Olá amigos, nova semana, novo episódio. Não é verdade, ricas? É verdade, é verdade. Hoje temos um convidado muito especial, chamado Granjo. Olá, Granjo. Músico, artista, singer, songwriter. Tu veste um álbum em 2016 chamado Mundo Saló. Mundo Saló, sim. Foi um disco que eu gravei tudo sozinho e toquei tudo sozinho. E sem ter nenhuma noção de mistura, de masterização, fiz aquilo tudo com um zoom à ponta-a-pondificador, Garage Band. Mas o que está ali é quase um milagre, para quem não percebe nada disso. Ricas, estás pronto para jogar uns videojogos? Estou, eu adoro jogar videojogos. Granjo, tu és super videojogador. Já fui mais, agora não sou tanto. Tu estás com uma direta, pode-se falar nisso? Claro. Estás com uma direta, porque tu trabalhas no music box. Dormir nunca foi muito comigo. Ok, tu és um vampiro, basicamente. Portanto, vamos jogar primeiro um jogo que por acaso já passou pelo Centro de Jogos. Nós jogámos isto com o João Loi, é a voz do Vegeta. Dragon Ball Z, Buio Retsuden, released as Dragon Ball Z, La Pelle de Destin, and as Dragon Ball Z in Portugal. Portanto, cá era só Dragon Ball Z, nós não temos qualquer imaginação. Tu também percebes japonês ou não? Nada. Ok. Granjo, tu viste a nova série do Dragon Ball? Não, por acaso ainda não vi. Há uma nova série? Adoro o Vegeta. A série? Por acaso o Son Goku era bem irritante, porque era muito bonzinho, não é? É, é, é. E tu agora tias escolher uma personagem? Pois é, acho que eu estava a ver se... O quê? Escolheste o Dragon Ball. Olha, e qual era a primeira consola que jogaste, lembras-te? Foi Mega Drive. E o teu jogo preferido? Preferido, quando eras puto, no geral. Era o Worms para PC. Worms. Lembro-me que uns tios meus de Odmira deram-me o CD e eu estava sempre a jogar aquilo. Vocês eram fãs de Dragon Ball? Adorava. Também eu. Mas por exemplo, os gráficos são muito bons para a altura, sinceramente. Não posso falar sério? Isto é um jogo de 94, meus amigos. Ok, então acho que sim. Estou de 92? Tu já tinhas 2 anos quando jogavas isto, incrível. Eras super dotado. Eu tinha 12 anos. Adeus, ricas. Quando é que vais para um lar? Vai, força aí, dá-lhe pancada. Uou! Boa, boa, boa! Estás a voar, man! Uou! Tu não queres imaginar como é que o João Lóis jogou este jogo. O que jogou foi tipo... 20 vezes pior do que tu? Ele nem andava para a frente praticamente. Vou perder agora. Ai, isto vai ser incrível, mas vão estar no céu, meu. Vou perder agora. Isto está a ser tão épico. Vou perder, já foi. Pai, tu estás ali mesmo. Tu estás... Estou. O quê? Tu estavas basicamente morto, mas estavas indo em pé. O que é que achas deste jogo depois destes anos todos? Pá, tendo em conta que normalmente quando vais ver um jogo que jogavas antigamente e jogas outra vez e está horrível, este aqui até está fixe. Handle with care. É um jogo estranho indie que eu descobri há um tempo e queria jogar com alguém. E por que não jogar hoje, já que o Ricas está connosco e ainda por cima aparece com... Um personagem. É parecido com a personagem que temos no ecrã. É o Ricas, sem tirar nem pôr, meu. Não, não é? Ah, não? Não, eu acho que sou mais bonito. Mas para caso eu gosto do estilo dele, não vou dizer que não. O estilo é parecido dos suspensórios. Eu curto suspensórios. Já tiveste outros trabalhos? Já trabalhei numa piscina. Ok. A limpar piscinas? Eres o neidador de Salvador, diz-me, por favor. Não, não era, não. Super hot. Nunca trabalhaste num museu, portanto? Num museu nunca trabalhei. Então, hoje vamos trabalhar num museu durante uns segundos. Tu tens que pegar em obras muito valiosas e transportá-las até outro sítio. Só que és no trapalhão, pronto. É um jogo muito básico. Isto parece do Hércules ou assim. Isto é um... Oh meu Deus, o que é que estás a fazer? Cuidar de grande. João, mas... Não sabes o que é que isso é doidoso? Mas eu tenho que levar para onde? Vira-te para a esquerda, tens que levar para onde a seta está a apontar. Pronto. Estás-te a salvar bem? Estás-te a salvar muito também? Eu já estou habituado de andar assim. Ai, eu não acredito, gente. Pronto, 267. Até não é muito. Cuidado, granjo. Não papas tudo. O pilar não é a obra certa. Lá vai o... Já partiu. Vazos de Grécia Antiga todos a ir à vida. Estou a durar. Não está a querer. Oh meu Deus, será que estás no sítio errado, granjo? Vai lá ver. Ok, vim só aqui partiu metade do museu. É ali. Ok. Parti só metade do museu à toa. Ah, tu tens que subir, está ali. Tens que subir para onde? Acho que é à esquerda. Tens que subir ali para aquela... Ai meu Deus, vais mesmo partir o museu todo? Vou partir isto. Pronto, aqui já não podes partir nada, certo? Afinal consegue, é possível. É mesmo só um toquezinho. E como por acaso, estão quatro vasos na parte final do... Mas olha lá, também quem é que organizou esta exposição? Isto não está muito bem. E se fores assim boeda rápida ali? Ok. Olha, vejo, assim... Pronto, resulta. Não, olha, olha. Um belo vaso à nossa frente, não é? Não, mas não. Bom trabalho. Incrível, meu. E vai ele, super relaxado, só partiu metade da coleção, mas está tudo bem. Ok, agora vejo um profissional. Mas vais buscá-lo? É outra pessoa que vem aí. Eu só estou a ir com mais confiança, sem medo algum. Por que é que estás bem confiante, estás? Estou a ir com um boeta... Eu estou sempre a greve. Vamos ignorar aqueles prontos, ok? Ok. Está a correr tudo bem. Perfeito, fixe. Perfeito. 750. Ricas, queres tentar a tua horror? É com o quê? É com o rato? O rato é... Ah, troca comigo, Ricas. Eu troco contigo. Espera, boa, boa. Vai. Sim. Ah! Calma. Não, vai agora, vai agora, vai agora. Pá, se tu não partires nenhum, eu... Já foi? Não, já foi. É? Tiro o que disse. É? Não há assim histórias de gajos que trabalham em museu e fode em obras das artes antigas. Tipo aquela mulher que desenhou por cima daqueles dos Cristos. No outro dia estive a ver essa imagem e isso te faz morrer boeta. Mas também quer dizer, mete... Ei, caranças. Ei, caranças. Ok. Confiança, confiança. Ei, está bom. Então, o museu está bom. Ganhou ricas. Eu fiz 250 ricas. Eu sou, foi bom em jogar jogos. Eu digo que vocês não acreditam, caranças. Eu estou a curtir bem este jogo, por acaso, se tenho a dizer. Bem, meus amigos, vamos passar para o outro jogo mais picante. Vamos jogar um jogo estranho da Steam que é gratuito, chamado How Do You Do It? Que foste tu que mencionaste, tipo, magicamente, em off, quando a câmera estava desligada. Sim, ontem no... Uma amiga tua disse para... No bairro disse para eu sugerir este jogo. Basicamente, acho que é uma miúda a brincar com dois bonecos e a tentar aprender como é que se faz sexo. Ok. Quem nunca? Quem nunca? Ok. És uma miúda de 10 anos. Já está, já. Ok. Tu ainda és só na sozinha de casa. Ah, a mãe foi-se embora. É irresponsável. Tu tens um Ken e uma Barbie. Ou um Action Man. Um J. Joe. J. Joe. Isso é muito da geração do ricas. Cala-te, meu. Eu, por acaso, agora ando a ver uma série que é de... dos brinquedos. Está na Netflix. É a Doutora Brinquedos. Então, bora lá aprender a fazer sexo. Estou muito curioso porque eu não sei. Ok. Não é assim que se faz sexo. Ela está toda rosada. Ela está... Ok, já virei o homem. É assim que se faz sexo. Ah, eu... Sim, é um bocado isso. Tipo, é bater com as virilhas... Não sei. Espera aí, espera aí. Vamos tentar o missionário. Virei o homem. Ok. Mas eles estão os dois virados para nós. Logo aí há uma certa impraticabilidade. Eles estão tipo assim, não é? Oi? Ok. E só a bate... I hope she doesn't... Ela foi apanhada. Ai, ai. Oh, meu Deus. 61. Ah, ok. Aquilo foi tu a fazer sexo já. Ok, tu fizeste sexo 61 vezes. Bem, isto é bué da vez. Tu és bué viril, meu. Oficina, mesmo. Boa. Vamos tentar outra vez. Vê se consegues fazer mais sexo. Agora é que é. Agora é que é. Ok, bora. Ok, então. Why was it so... In the car on the Titanic? Ah. Clouds don't go in two cars. Bem, isto é só isto, não é? Estás a ter o boneco contra o outro? Estou a tentar fazer o máximo de vezes possíveis. Ok, tenta tipo... Oral. Ok. Tenta oral. Boa. Mas já perdi muito tempo a fazer isto. Muito bem. Mas agora estou a conseguir fazer bem mais rápido. Pois estás, meu. O que é que a gente... Oh, oh, oh. Espera, espera que eu aprendi um truque. Ficas a manter o da esquerda e a gente só assim. Ah, ela está bué mais rosada do que a pecado. Espera, tu foste apanhado, meu. Pois foste. Mas como é que tu não foste apanhado a pecado? Não sei. Que choque. Bem, fizeste muito mais sexo, mas por outro lado a tua mãe viu. O que é um bocado assustador. Mas o que é que acontece quando a mãe vê, em termos de jogo? É constrangedor. Não sei quem és a tua amiga e porquê que nos recomendaste este jogo, garanto. Mas este jogo é muito estranho. Cumpri a promessa. Tá, foi jogado. E foi incrível. Eu por acaso achei incrível. Não, por acaso é fixe. Eu só gostava é que houvesse uma pontuação. Percebesses o que está a acontecer, não é? Sim. Façam subscribe ao nosso canal, caraças. Que tiveram aí a ver em casa. E façam like no Facebook. E like no Instagram. E mandem friend requests ao Ricas, que ela adora. Tu tens Facebook, tens Instagram. Tenho Bandcamp, Facebook. Tu começaste há quanto tempo, enquanto granjo a tocar? Quatro anos. Quatro anos, ok. Quando não toca sol, toco com o Martim e com os xixos dos vinhos. É sério? Podem checar das xixas, eles já estiveram cá. Já estiveram cá, sim senhor. Vamos gravar no próximo mês tudo correr bem com o Gonçalo Formiga, dos Cave Story. Que vive comigo também. Ah é? Eu vivo com o Xavi, com a Trésia e com ele. É tipo um best-off de bandas, não é? É uma casa de músicos. É tipo a casa dos youtubers, eles moram todos lá, mas é dos músicos. Mas de músicos. Vocês podiam propor um programa assim... Realty Show. Acho que ia ser super trash. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.